Olha, o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas deflagrou a Operação Draco 105, onde cumpriu aí dois mandatos de prisão em desfavor de um homem e uma mulher acusados do crime de homicídio qualificado e roubo majorado. Francisco Filho tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. O Francisco Filho, que é o xodol do Rambride. Espera pra geral, Fabrício. Vai lá, garotão. Olha, a Polícia Civil, através do Draco, realizando mais prisões aqui na cidade de Teresina e também em Autos, inclusive a prisão em Autos de um homicida, crime que aconteceu no ano de 2016. E aqui em Teresina, uma mulher. A Draco, mais uma vez, trabalhando em prol da sociedade, delegado, prendendo esses criminosos, inclusive um homicida no município de Autos? Isso. O Draco, além dessas operações que a gente tem conhecimento e todos vocês acompanham, de prisões, de busca e apreensão, a gente realiza um monitoramento semanal em todas as áreas onde já deflagramos operações. E quando a gente faz esse monitoramento, a gente também tenta identificar criminosos que estão no contexto daqueles territórios, ou desses territórios que a gente está fazendo esse acompanhamento. E no decorrer desse trabalho de monitoramento desenvolvido pelo Draco, nós conseguimos efetuar a prisão de dois foragistas da justiça. Um na cidade de Autos, um homem que é condenado por um homicídio que aconteceu aqui em 2006. E uma mulher que era condenada, na verdade, tem um processo com condenação por um crime de roubo. E além dessa condenação por esse crime de roubo, ela também era monitorada por tornozeleira eletrônica. Então, duas prisões importantes que aconteceram nesse contexto de monitoramento, de acompanhamento das áreas onde já deflagramos operações. Esse homem que acabou sendo preso em Autos, ele é de Teresina? O crime foi em Autos? O que é que ele fazia naquela cidade? O crime foi aqui em Teresina, ele é também aqui da capital, mas estava foragido lá na cidade de Autos. Olha aí, rapaz, muito obrigado aí, delegado Charles, obrigado aí, Francisco, o filho. E a polícia está aí, gente, prendendo quem tem que ser preso. E aí